Lucas está acompanhando o caso aí ó, a polícia concluiu que o gerente de supermercado, a gerente né, a gerente de supermercado que foi morta lá em Caldas Novas, ela foi morta após uma discussão com o ex, que inclusive está sendo procurado né Lucas, boa tarde. Pois é, Aloares, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha aí de casa, o procurado é o José Divino de Oliveira, de 62 anos, ele que é o principal suspeito de ter matado essa gerente de supermercado, Alessandra, de 47 anos. A gente está aqui com o doutor Alex Miller, ele inclusive nos recebeu na segunda-feira, a polícia civil tem todo aquele trâmite né Aloares, quando o crime aconteceu no último sábado, a polícia civil esteve no local através do GIH com apoio da DEAN, investigou, procurou o principal suspeito José Divino e até segunda-feira a gente divulgou né, que ele seria o principal suspeito, mas ainda não tinha a foto dele. No decorrer desta semana, o doutor Alex Miller reuniu provas aqui, ouviu testemunhas, diligências e conseguiu então pedir o mandado de prisão temporária do José Divino, ele que é o principal suspeito. Doutor, boa tarde, conta mais para a gente sobre esse crime, essa investigação, o José Divino ele segue agora como foragido. Boa tarde Aloares e todos os telespectadores aí que acompanham o programa Balanço Geral do TV Record. Sim, a polícia civil durante as investigações colheu elementos probatórios, ouvindo testemunhas e entendendo toda a dinâmica do fato. A principal linha investigativa, como já dito, trata-se de um feminicídio e após colhidos os elementos probatórios, representamos o poder judiciário pela decretação de opção temporária do investigado, tendo a juíza de direito acolhido o pedido após aparecer do Ministério Público. Nesse contexto, atualmente o investigado está foragido, existindo contra ele uma dada de prisão temporária pelo crime de feminicídio. Doutor, o senhor me disse que a Alessandra tinha saído mais ou menos de casa há mais ou menos uns 15 dias, pedido a separação. Mas ela continuava visitando a casa porque existia uma dependência emocional, tanto do ex-companheiro quanto do filho também, e ela voltava ali sempre para cuidar do filho, sempre para cuidar também da casa, fazer uma comida. E nesse dia específico do crime, ela foi até o local, teve uma discussão que até testemunhas conseguiram ouvir e depois não saiu de lá. Sim, as informações colhidas indicam que possivelmente no dia 2 ou 3 de novembro, a vítima saiu do imóvel e estaria residindo em uma casa cedida por outro familiar e retornaria lá eventualmente para principalmente preparar alimentos ou levar alimentos tanto para o ex-companheiro quanto para o filho. No dia do fato, testemunha que mora ao lado da casa ouviu uma discussão entre eles, tentou conversar com a vítima, mas o marido, o ex-marido, comentou que ela estaria tomando banho e ato contínuo, o investigado teria levado a morte da vítima, colocado ela sobre a calçada de um imóvel existente na mesma rua e teria saído de casa avisando ao filho que ele não estaria em casa quando o filho retornasse. E nesse contexto fárgico, apurou-se que o investigado foi a última pessoa com quem a vítima esteve antes de o corpo ser encontrado pelo filho quando ele chegou ao imóvel. Eu perdi meu contato com você, Olares, mas só para a gente prosseguir. Doutor, então o GIH chegou a fazer as investigações naquele dia. O senhor me disse que inclusive alguns agentes estevem em outras cidades vizinhas. Existe uma suspeita de onde ele pode estar? A Polícia Civil pede que se alguém tiver alguma informação, qual é a forma de denunciar? Sim, a Polícia Civil solicita que a população encaminhe informações através do telefone 197 para a Polícia Civil acerca do provável paradeiro do investigado. Há suspeitas ainda que ele ainda esteja no estado de Goiás e a Polícia Civil está realizando diligências interruptas com o fim de fazer sua prisão. Está aí, portanto, Olares, as informações a gente segue daqui. Daqui a pouco, se você precisar, a gente traz mais informações a respeito desse assunto. A Polícia Civil, então, pede que se alguém tem alguma informação do José Divino, que continue, faça a denúncia o quanto antes de forma anônima, resguardando, porque ele é o principal suspeito. É uma peça importante para a conclusão desse inquérito aqui em Caldas Novas. Obrigado, Lucas. Então, aí está a foto dele, né? Caso você tenha alguma informação, a polícia acredita que ele ainda está no estado de Goiás, ele não conseguiu fugir, né? Ligue no 197, que é o disco de denúncia da Polícia Civil. Pode ligar no 190, que é o telefone da Polícia Militar, informando onde está esse homem acusado de matar a ex-companheira, gerente de um supermercado lá da cidade de Caldas Novas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas.